Gente, essa semana a gente vai conhecer o Daniel. Ele tem 10 anos de idade e desde os 8 meses de vida luta contra uma doença que afeta seus rins. E foi nas sessões de hemodiálise que ele, que esse garotinho, descobriu um talento, a pintura. E ele até criou a imagem de uma santa, a Nossa Senhora dos Rins. A gente vai conhecer agora essa linda história na reportagem. Olha só. A saúde e a arte estão ligadas de modo bem íntimo e esse encontro permite a muitos pacientes um novo olhar ao tratamento. Possibilita ao paciente vivenciar novos caminhos e permite a descoberta de novas habilidades por meio das experiências com imagens, materiais, texturas e sorrisos. A arte contribui para a esperança de viver feliz e com saúde. Veja as obras deste grande artista que, na fé e na arte, tem encontrado forças para sua saúde. O menino Daniel foi diagnosticado com uma doença que afeta o funcionamento de seus rins quando tinha apenas 8 meses de vida. E há dois anos, seus rins pararam de funcionar. Cinco anos atrás, que ele foi diagnosticado, veio a falência e o rim e a gente teve que vir. Mas desde quando ele nasceu, ele já tem esse problema nos rins. Rins policísticos, fibrosa hepática e pancitopenia crônica. É rim, fígado e baço. Mas ele só precisa agora, no momento, transplantar o rim. O Daniel é uma criança de muita fé e conta que aprendeu com a mãe as práticas de oração. Minha mãe me levava na igreja desde quando eu nasci. Desde quando eu estava na barriga dela. A vida de oração é muito preciosa para esta família, que se alicerça na força espiritual e na confiança em Deus. Uma fé simples e profunda. A intimidade do pequeno Daniel com o Divino Pai Eterno é tão grande que ele se sentiu à vontade para criar um novo título para a mãe de Deus. Ele sabe que ela não é indiferente aos nossos sofrimentos e agora ele já roga a ela sob o título de Nossa Senhora dos Rins. O período que eu cheguei aqui, que eu fiquei internada, que eu ia para o centro cirúrgico, trocar catetas, eu pensava em Nossa Senhora Aparecida. E aí eu peguei uma folha de papel um dia, pensei em Nossa Senhora Aparecida e no lugar da bandeira do Brasil. E eu coloquei os rins, as veias e criei a Nossa Senhora dos Rins. Para me proteger durante esse tempo, durante essa minha vida. Ele aprendeu a pintar assim na escola e com a ajuda de médicos que conheceu durante seu tratamento, ganhou um curso para aprimorar suas técnicas. Os quadros dão trabalho para ser produzidos e ocupam boa parte do tempo do pequeno artista. Esse pequenininho aqui é um dia, agora esses maiores duram três, quatro, cinco dias. Muito trabalho. Para desenhar rápido, agora para pintar, para dar acabamento. Tem muita paciência, muita calma. As obras do pequeno Daniel estão à venda em seu Instagram e ajudam a custear o seu tratamento de saúde. É só entrar no Instagram, xneves, danielxneves, que minha mãe responde ou minha irmã. Você pode pedir até ela ou dos santos, que eu sei fazer qualquer santos, ou animais, qualquer animais. Daniel aguarda o transplante de um rim e faz o apelo para que cada vez mais pessoas se conscientizem sobre a doação de órgãos. As pessoas que perderam parentes por morte cerebral, dois órgãos, ajude-me vidas a viver. Você não vai ajudar só uma vida, mas várias vidas vai ajudar como a mim. Eu estou precisando de um rim. E que Deus abençoe vocês todos que estão doando, que estão doando algo, que continuem doando. Que vocês estão ajudando muitas vidas. Nossa, que história linda, viu Daniel? Um grande abraço para você, que o Pai Eterno te abençoe muito, viu? Que lição, viu, que você passou aqui para a gente. E fica o recado aí, tão importante do Daniel. Um grande abraço para você e para a sua família, Daniel.